E aí 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 e aqui acho que não dá licença não meu Deus Olha onde que eu caí Aí fica a verna Você deu aquela mordida e me jogou para fora fica aí fica aí que eu tô indo não fica aí e 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 eu peguei dois dois de novo mais três já dá para a gente fazer uma e tem aí que eu para a sala o subiu de leve o meu dano vamos subir a luta dele o dano de luta e vai ter que matar os bichos e vai vamos lá hein é agora é agora vamos entrar vamos entrar nessa caverna tem um dilo aqui um dilo teu onde ele ele tá ele tá ele tá muito baixo a gente nem consegue mas eu mordei ele e aí é o barulho de caverna de que ele tá atacando a nossa ele é muito forte leva quatrocentos e pouco o ato ele a tão matou a tão matou 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 e vai continuar vamos lá e vamos devagar tem mais tem mais um dilo aqui ó e você tá fazendo aqui dentro não sei aí eu tava conseguindo ó e pronto pegamos pegamos consegui vamos para a esquerda então vamos cuidar bem aqui a gente pode morrer realmente é devagar devagar ó tem escorpião vai e aí 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 e embaixo vai ter coisa em quer ver vou jogar Tocha e aqui teu para você subir tem que ser no cantinho ó fica fica vendo eu vou descer para você ver para Como é que faz para subir? Para subir é nesse cantinho aqui Vim aqui nesse canto Viu? E aí ele sobe aqui De algum jeito eu acho que ele sobe Ele não sobe Vai Theo, me ajuda aqui Desce aqui, tem umas aranhas 1, 2, 3 Vai filhão Matamos Matamos, matamos Falta só uma Ela está no seu rabo Você não vai morrer A sua vida está cheia aqui A vida está cheia É só você matar ela Calma, calma Fica parado que eu vou ir atrás De você Fechou? Caiu Você caiu? Meu Deus Então você caiu É assim que chama É modo de falar É você caiu Você caiu do jogo Nossa, seu parassauro matou Estou ficando nervoso Será que aranha te matou Não, não, você está aqui Olha lá você dormindo Eu estou dormindo Olha lá Desmaiou 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 A vida dele A vida dele É esse aqui Essa cruzinha A cruzinha está cheia A vida cheia Não, não é que ele não morreu A vida dele está cheia Ele nem perdeu vida praticamente Nossa Vamos lá Nossa, os parassauro são muito fortes Esse aqui, Theo É o rola-bosta Ó, tem mais aranha Vai, fica aí E vamos Corder elas Fica Fica Parado O que bate é só Esse aqui E estamos conseguindo Aqui vai ter Titanoboa Que é aquela cobra Ela também é forte Tem que tomar cuidado com ela A gente tem que passar nesse buraco aqui Mas o parassauro não vai passar Então, fica aí Fica aqui Assim, ó Protege as minhas costas Aqui Escopião Escopião Vai, Theo Vamos lá, Theo Aê E ó Fica aqui atrás Se vier algum bicho Você ataca Entendi Vou matar os bichos Que estão ali dentro Para a gente pegar o artefato Ó Tem lá um negócio Então, ele é o artefato Ah, esse aí Deu escorpião Ah, rapaz Podia colocar os bichos Sim, Titanoboa Podia ter colocado Bichos Atacarem Ó, que o parassauro não é tão forte Assim Titanoboa Ai, 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 ai O that bell O que foi? Fui Oh, ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, corre Acho que eu vou desmaiar Até o meu topor subindo Se eu tiver a frutinha branca Eu posso comer Vê se tem dentro do pará Vem Atira o topor Vamos lá Vamos matar elas Matei Vou lá ver se tá tudo bem Eu vou lá ver se tá tudo bem Aí eu vou pegar o artefato Aí depois você pega Quando ele voltar Fica aí vigiando Pegando couro Tô vendo você Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ó, quando você vier aqui Você passa em cima dessa Dessa caixinha Pra você ganhar mais level Vou pegar Peguei o artefato E aí A hora que você vier Eu vim É você vai vim também Ah não Peraí Eu Vou voltar E o artefato tem que voltar também Enquanto ele não volta Eu vou pegar um pouco de metal Pra gente poder Exatamente Essas bolsas O drop já voltou Já As bolsinhas dos bichos O que é isso? O drop Aperta aqui A levar tudo Agora pega aquela caixinha Que eu te falei Olha isso É a nota da titanobora Agora fecha e volta Fecha lá e volta Antes que aparece bicho Eu aqui morrendo de medo E você aí todo de boa Vai, vambora Pelo cantinho aqui Vamos ter que dar a volta Na caverna toda Ai, stop Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui É em um jeito Primeiro Sobe o level do parasauro Pode upar tudo em dano Esse bichinho foi muito forte Não, não Vamos colocar Coloca tudo em velocidade Aperta ali Aperta ali Essa é uma dica importante Pra você abrir o inventário Pra você abrir o inventário do seu personagem Quantos níveis Aperta ali Não, não O drop Não, o drop é aquele que cai O obelisco é aquele bem grandão vermelho Sabe? Então vem aqui que eu vou te mostrar Você vem atrás de mim, né? Você vem atrás de mim, né? Não, não, não Volta, volta, volta Volta, volta Pra direita Pra direita Sai daí Rápido Vem, me segue Tá me seguindo? O espírito te pegou Vem, rápido Rápido Vai, vai Vem Foge 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 Não, não Não para não Corre 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 Vem aqui Atrás de mim Não para não Vamos aqui, ó No trike Atrás dele Corre Corre Me segue Me segue Não para não Não, não Para de correr Vai, Péu Segura Segura que você corre Não para de correr, não Nossa Os espinos Ficaram lá no No trike Quase que eles te mataram Ó Vem atrás de mim Você estava indo Na minha frente É perigoso Ó Tem outro espino ali Estamos quase lá Estamos quase lá Estamos passando Da metade do caminho Eu acho Vamos perto Estamos perto A gente pula Nessa água E nada reto Tá Mas, Bí Calma Você tem que vir Você está muito nervoso Você tem que vir Atrás de mim E se tiver um bicho Por sorte O espino Não te matou Porque ele ficou lá No trike É Ele ia te pegar Vamos só Para pular Vem, não Não para na água Não Meu amor Você parou No meio da água Tem um monte de bicho Mas você não pode Pegar um presente No meio da água É perigoso Não, eu não ia pegar Ela está montando E apareceu Não, você clicou no presente Ou presente Fica aqui em cima Pega aí O teu O seu O seu Parasauro está mais rápido Do que o meu Aí você vai na frente Ah, peraí Peraí Já sei Porque eu estou pesado Vamos cair aqui Tá vendo onde eu estou? Cai aqui Depois Se eu for Dá para você não cair Na água Se você cair na água Eu te ajudo A sair Pode vir Apagar Conseguimos Chegamos Então vai Eu vou descer Do Parasauro Vou vir aqui Vou abrir o terminal No Arc Mobile Dá para a gente fazer isso Aí você clica Em cima dele E vem aqui Tributo Não aperta Esse aqui Esse aqui é para Jogar fora Aqui ó Tributo O que ele vai me dar Ele vai me dar Algum prêmio Me deu um balme Para a gente Dê uma dinos mais rápido Me deu um Diagrama de luva De couro mais forte E uma picareta E um diagrama De picareta É a blueprint Da picareta E a blueprint Da luva É Blueprint É o nome em inglês E em português E em português Chama diagrama Agora vai Sua vez Tomara que venha Coisa boa também Deixa eu ver Se a picareta É 70 É boa Carinha de fala 309 Pronto Tributo Agora Vamos ver o que você vai ganhar Ganhou balme Falça Tá bom Costa de couro Vamos ver o dano Da sua picareta Essa chave Essa aí é da masmorra A sua 72 É A masmorra A gente não vai ir agora Só quando a gente estiver Muito forte Ó Você tá com fome Você trouxe carne? Sim Eu tenho carne Então come Você tá morrendo de fome Conseguimos Até agora A gente tem que voltar É a parte mais difícil É voltar andando Não tem jeito Nossa Olha isso Olha onde nós estamos Estamos muito longe Dá pra gente voltar pra casa De barco O que você acha? Sim Melhor? Então a gente tem que ir lá Fazer um barco Então vem Me segue aí Nossa Nesse episódio A gente quase morreu Um monte de vezes, né? É Caramba Eu ia ficar com medo Ai, eu também ia Ai, consegui Tem que eu vou pôr ele aqui pertinho Pra gente subir os para-sal Esse é o para-sal? É Aqui, ó Tá vendo? Nossa, mas caldinha Ele tá lotado de coisa Nossa, que é isso teu? Um rombo Pegou flecha É até Moça É das aranhas lá Até a flecha narcótica Aham Até flecha narcótica Uma picareta de ferro É, que eu ganhei Qual vai ser o nome do nosso barco, Téo? Tornado Tornado Ah, é? Ah, que legal Não sabia Bora então Tá pronto? Aqui eu coloquei uma Um sail plume Um negócio em cima do barco Com esse sail plume Dá pra gente navegar mais rápido Quem joga nos meus servidores Se quiser É só trocar uma ideia comigo, tá? Pronto Agora você tem que ficar paradinho aí Acho que é melhor a gente fazer uma cadeira pra você Com a cadeira não vai ter como você cair Vai, senta aí Bunda do para-sal Pronto Eu vi, acho que dá pra você acompanhar pela câmera Vambora, Armelo Vambora, Caldinha Vambora, Péu Olha só Olha que da hora Olha lá Você ficou lá em cima da ponte Não Temos um barco Não, peraí Guarda os teus Guarda o Caldinha Minha roupa quebrar Dentro do parasauro Onde de roupa? Tá bem, né? Ixi, é uma maigra no parasauro Vamos guardar as coisas importantes aqui Vamos guardar o palme Guardar tudo As blueprints No próximo episódio Vai dar pra gente já fazer as coisas de metal, hein? A gente tem cristal Dá pra tentar fazer a luneta Vamos ver se eu consigo fazer a luneta Pelo quanto a roupa Nossa, tem muita roupa Como isso que você ganhou? Como que eu pego tudo? Levar tudo Mas você vai ficar pesado Você tem que pegar de pouquinho em pouquinho Nossa, os parasauro estão quase grandes Então A coisa é 87 Tem que não Não olha pro Caldinha E abre a sua bolsa Fecha aí Não olha pra ele aí Agora abre Você tá aqui, ó O seu level Que level que é? É 28 Não é no chute É na inteligência No pensamento Qual level você tá? Olha Olha pros números Esse Ah Ah 38 Isso mesmo Olha, olha isso Pra desbloquear isso aqui, ó Granada Estela de piteiro Dá pra gente domar um piteiro no próximo episódio Nossa Já pensou em sair voando pelo mapa? Com um binóculo Só que é de pirata, né? Olha lá Pra ver o parasauro que tá lá longe Tô vendo o parasauro Aí dá pra ver o level que ele é Quando você olha pra ele Dá pra ver que ele é Ele é level 10 Deixa eu olhar pra você Aqui, então Aqui você Parece um dinossauro Opa, opa, opa Opa Tá bom Você tá muito engraçado com essa Com esse seu pintinho na cabeça Então vamos pedir pra galera Deixar aquele like Ali, ó Inscreva-se no canal E até a próxima, né? Próxima Fui 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 Fui